Pessoal, nós estamos em Poço Junca com o prefeito Nel e com o deputado federal Luiz Sérgio, que tem ajudado muito o município e a gente também destinou para esse município mais 200 mil reais para a saúde, para ajudar vocês aqui. Eu já tinha destinado também 200 mil reais em 2014 e estamos novamente ajudando o município de Poço Junca. Eu queria agradecer, senador, agradecer, deputado Luiz Sérgio, porque sem a ajuda de vocês, os municípios, principalmente os municípios pobres da região noroeste, teriam muita dificuldade em estar desenvolvendo as políticas públicas necessárias. Mas, por exemplo, com a ajuda do deputado Luiz Sérgio, nós colocamos recursos em várias áreas. Inauguramos agora uma quadra. Uma quadra agora com a emenda parlamentar do Luiz Sérgio. Fizemos, agora a gente está aqui anunciando a licitação de todo um calçamento de uma comunidade de que já tem há muito tempo, há muitos anos, esperando por esse calçamento. Lindbergh tem nos ajudado colocando recursos na saúde, 200 mil agora, mas já colocou 350 mil para compra de equipamentos da assistência básica de saúde, mais 200 mil. Então, são de parlamentares assim que os municípios precisam para poder fazer com que as coisas possam acontecer lá na ponta, onde mais precisa. Por isso que eu queria agradecer, senador. Queria agradecer, deputado, a ajuda de vocês. Nós só estamos retribuindo a Porciuncla o carinho que a Porciuncla sempre teve conosco. Conte conosco, estamos aqui também o IECA, vereador. Conte conosco, porque lá em Brasília, o nosso gabinete será uma extensão aqui da Prefeitura de Porciuncla. É isso aí, pessoal. Coragem para defender o trabalhador. Coragem para lutar pelo Noroeste Fluminense.